Uau pessoal, aqui quem fala é o Flores do canal Flores, e bem, hoje eu vou trazer mais um vídeo da série Poderes e Fraquezas. Então deixa o like no início do vídeo para me apoiar, e bora para o vídeo! Eu sou o Macruz, um estudante do ensino médio japonês que entra no castelo de Drácula, e lá, alguns poderes estranhos começam a despertar nele. Poder da Dominância Uma sequência inesperada de eventos no castelo de Drácula fez com que os poderes adormecidos de Soma fossem despertados, como a habilidade primária de Drácula, o poder de governar monstros derrotados e as almas de demônios e projetá-las, em uma variedade de formas de acordo com seu potencial. Essas almas, do menor ao maior, obedecerão a Soma e o apoiarão, protegerão e até lutarão ao lado de Soma, para derrotar seus inimigos. Embora Soma não goste e tema esse poder, ele terá que contar com ele. Para enfrentar as imperações no castelo de Drácula, essas almas podem ser projetadas de quatro formas diferentes, retratadas pela sua cor. Almas Vermelhas As almas Vermelhas são a ofensiva do grupo. As almas Vermelhas são baseadas em danos físicos, elementais e mudança de status. Às vezes, uma combinação pode esmagar as defesas inimigas. As almas servem, essencialmente, como uma versão de Soma para sub-armas, comum na série de Castelvânia. Essas almas variam de anéis de água, arremessar granadas e lançar fogo, lançar raio e outras. Uma das mais fortes, sendo a capacidade de parar o tempo por alguns segundos. Almas Azuis As almas protetoras do grupo As almas Azuis podem aumentar os status de Soma, proteger Somas de danos adicionais, transformar Soma em alguns monstros, ou até mesmo lutar ao lado de Soma, por dano adicional, ao custo de mana. Alma Guardiã do Diabo, por exemplo, faz com que todas as estatísticas de Soma aumentem muito, mas drena a saúde dele. Almas Amarelas As almas de apoio do grupo, ou seja, almas amarelas, aumentam os status de Soma sem nenhum custo adicional. Embora possam não aumentar muito o status de Soma, às vezes, a ajuda que elas dão são mais do que suficientes para decidir entre a vitória ou o fracasso de uma luta. Algumas almas encantadas, como a alma zumbi em Arya of Sorrow, fazem com que Soma se torne muito mais poderoso quando afetado por veneno. Uma alma semelhante existe em Dawn of Sorrow, a Ghost Soul, que permite que Soma com uma comida estragada, as quais normalmente o deixariam gravemente doente. Almas Prateadas As almas de movimento do grupo A alma de movimento silver permite com que Soma apremore seus movimentos, como um salto extremamente alto, um salto duplo, viagens superaquáticas e outras. Habilidades Maestria em armas Soma, embora aos 19 anos, domina uma variedade de armas, como espadas básicas, lanças, machados, soqueiras e martelos. Bem como empunhar armas de fogo, que variam de revolvers a armas pesadas. Algumas das armas podem ser atualizadas para propriedade divina. Ataque crítico de armas Soma pode projetar sua mana através de sua arma e dar às armas propriedades especiais, como velocidade, força, cumprimento ou distância. Em alguns casos, até mesmo liberar poderes ocultos das armas, como o Gunger, que pode disparar um poderoso relâmpago. Selos mágicos Soma tem a capacidade de criar selos, para selar monstros que se regenera, assim os derrotando de vez. Ou também para selar poderes, como fez com o Lorde das Trevas Daryl, selando seu poder e vindo de Agony, o deixando assim sem nenhum tipo de poder de fogo. Fraquezas Não possuem Talvez a única fraqueza é quando ele não está em perigo, pois os seus poderes aparentemente não ficam ativados o tempo todo. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu vou voltar a falar mais de Castlevania no canal, agora que acabou Invencível, e eu não sei mais o que fazer. Enquanto não chegar o anime de Castlevania, a última temporada, eu vou fazer alguns vídeos falando mais sobre os jogos de Castlevania. Bom, até a próxima!